Carlos Veiga e José Maria Neves, os dois candidatos à presidência da República, receberam hoje a primeira dose da vacina da AstraZeneca contra a Covid-19. Há em For Press, minutos depois de terem recebido a primeira dose de vacina no Centro de Saúde da Achada de Santo António, os ex-primeiros-ministros apelaram à adesão da população à campanha de vacinação por acreditarem que esta é a solução para nos salvarmos da Covid. Para Carlos Veiga, o mais importante é a proteção que a vacina dá contra a infecção. Veiga diz que as pessoas já estão cansadas do confinamento e para sairmos dele apelou ao cumprimento de todas as regras sanitárias e de todas as precauções. José Maria Neves garantiu que a tomada da vacina trouxe-lhe o sentimento de segurança porque estamos perante uma pandemia em que a única forma de estarmos seguros é a prevenção porque, como defendeu, a vitória sobre a doença dependerá sobretudo do comportamento individual de cada um de nós. Obrigado. Obrigado.